Boa tarde a todos e a todas. Incubiu-me o senhor presidente da República, em companhia do ministro do Gabinete de Segurança Institucional, de comunicar aos senhores o seguinte. Atendendo a solicitação do senhor presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, mas também levando em conta, fundamentalmente, que uma manifestação que estava prevista como pacífica, ela degringolou na violência, no vandalismo, no desrespeito. Na agressão ao patrimônio público, na ameaça às pessoas, muitas delas servidores que se encontram aterrorizados e que nós estamos, nesse momento, garantindo a sua evacuação. O senhor presidente da República decretou, repito, por solicitação do senhor presidente da Câmara, uma ação de garantia da lei e da ordem. E, nesse instante, tropas federais já se encontram aqui neste palácio, no Palácio do Itamaraty, e, logo mais, estão chegando tropas para assegurar que os prédios dos ministérios sejam mantidos em cólogos. O senhor presidente da República faz questão de ressaltar que é inaceitável a baderna, que é inaceitável o descontrole e que ele não permitirá que atos como esse venham a turbar um processo que se desenvolve de forma democrática e com respeito às instituições. Era isso que nós tínhamos a dizer. Os senhores e senhoras, e muitíssimo obrigado pela atenção. Pergunto se o senhor general Etchgoyen tem algum complemento a fazer. Não. Muito obrigado. Quantos? 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 O que você tem que ser garantido? Quantos? 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 Nós acompanhamos ao vivo, direto do Palácio do Planalto, declaração do ministro da Defesa, Raul Jumann. Ele anunciou uma ação decidida pelo governo minutos atrás, de ação envolvendo tropas militares, forças militares, para garantia da ordem e da segurança institucional. Nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau.